A questão 5 é ligeiramente diferente das anteriores, porque ele pede o prazo e não o valor líquido, não o valor do desconto comercial, como até aqui tem acontecido. O enunciado diz o seguinte, o desconto comercial de um título foi de R$ 150,00, adotando-se uma taxa de juros simples de 30% ao ano. Quanto tempo faltaria para o vencimento do título se o valor nominal do referido título fosse de R$ 4.000,00? De novo, o desconto comercial de um título foi de R$ 150,00, adotando-se uma taxa de juros simples de 30% ao ano. Quanto tempo faltaria para o vencimento do título se o valor nominal do mesmo fosse de R$ 4.000,00? Então, ele te forneceu o valor nominal, a taxa e o desconto. Pede agora o prazo. Aplicando a fórmula, você encontra facilmente o resultado. O desconto comercial é o valor nominal vezes a taxa vezes o prazo, não é isso? Aqui em cima, não é verdade? Então, R$ 150,00 é o desconto comercial. R$ 4.000,00 é o valor nominal. A taxa, 30%, 30 centésimos, vezes o tempo. Eu posso cortar dois zeros em cima com dois zeros embaixo. Vai ficar R$ 150,00 igual a R$ 40,00 vezes R$ 30,00, R$ 1.200,00 vezes T, R$ 1.200,00 vezes T. R$ 1.200,00 está multiplicando T, vai para o lado de R$ 150,00, dividindo, não é isso? E aí, você simplificando R$ 150,00 com R$ 1.200,00, vai dar um oitavo. Aqui, eu tinha escrito um oitenta avos, perdão, é um oitavo, ok? Um oitavo de quê? Um oitavo do ano. Por que um oitavo do ano? Porque a taxa foi expressa em anos. Então, o tempo também vem expressa em anos, porque ao aplicar a fórmula, você admite que taxa e tempo são sempre compatíveis, não é verdade? Então, um oitavo do ano seria a resposta. Claro que você pode melhorar um pouquinho, isso aí. Lembrando que o ano comercial possui 360 dias, é só dividir 360 por 8, que você vai encontrar a resposta definitiva, 45 dias, ok? Quer dizer o seguinte, aplicando a taxa de desconto de 30% ao ano, num título de valor nominal R$ 4.000,00, durante 45 dias, quer dizer, antecipando em 45 dias o resgaste daquele título, você vai obter um desconto de R$ 150,00 em cima dele, e em vez de receber os R$ 4.000,00, você vai receber a diferença. R$ 4.000,00 menos R$ 150,00, R$ 3.850,00, certo? Quarto, questão 6, diz o seguinte, qual o valor hoje de um título de valor nominal de R$ 24.000,00, vencível ao fim de 6 meses, a uma taxa de 40% ao ano, considerando um desconto simples comercial? Desconto comercial, portanto, ou desconto bancário, ou desconto por fora, não é isso? Como sempre, inicialmente, precisamos compatibilizar a taxa e o tempo, na verdade. O mais fácil nesse exercício é transpor tanto o tempo quanto a taxa para semestres. Como assim? Seis meses não perfazem um semestre? Beleza. E 40% ao ano, o que seria? 20% ao semestre, já que o ano possui dois semestres, não é isso? Se é 40% ao longo do ano inteiro, é 20% em cada semestre, não é verdade? Então, é importante fazer assim, interessante fazer assim, porque você transforma o tempo no número 1. Um período, um semestre, ficando mais fácil na hora de aplicar a fórmula. Poderíamos também manter 40% ao ano e o prazo meio ano. Seis meses, seria a metade do ano. Tanto faz, o resultado definitivo vai ser o mesmo. O desconto comercial vai ser o valor nominal, 24 mil, vezes a taxa, 20%, vezes o tempo, um semestre. Posso cortar dois eras em cima com dois eras embaixo, vai ficar 4.800 reais como valor do desconto. Ok? Então, o valor atual líquido que você vai receber é a diferença entre o nominal, 24 mil, e o desconto, 4.800 reais, que dá 19.200 reais. Questão 7 diz o seguinte, um título de valor de face, 5 mil reais, sofre um desconto simples por fora, três meses antes do seu vencimento, a uma taxa de desconto de 4% ao mês. Obtenha o valor descontado do título. De novo, um título de valor de face, 5 mil reais. O que é isso, o valor de face? Já sabemos, é o valor nominal do título, não é isso? 5 mil reais. Sofre um desconto simples por fora. Já sabemos que o desconto por fora é o desconto comercial simples, não é isso? Três meses antes do seu vencimento, há uma taxa de desconto de 4% ao mês. Determine, obtenha o valor descontado, quer dizer, o valor líquido, quer dizer, o valor atual daquele título. O valor atual comercial, já que a modalidade é o desconto por fora, é o desconto comercial. Vamos, em vez de aplicar a fórmula, apresentar um processo alternativo para resolver esse tipo de exercício que você pode optar caso se familiarize, caso goste mais. É utilizando nada mais, nada menos do que uma regrinha de 3 simples e direta. Você vai montar a regrinha de 3 da seguinte maneira, reais e porcentagem. O valor nominal, ele é a referência, ele é a base de cálculo, ele é o 100%, portanto, na regrinha de 3. Se você assistiu ao nosso DVD porcentagem, não vai ter a mínima dificuldade em entender esse tipo de esquema. Então, fizemos isso milhares de vezes naquele DVD. Já o valor atual comercial, ele vai ser menor do que o valor nominal, não é isso? Evidentemente, o valor líquido é inferior ao valor de face. Então, como ele é inferior, ele não vai ser 100%, ele vai ser 100% menos alguma coisa. Menos quem? Menos o desconto, que é a taxa de desconto multiplicada pelo número de períodos. Como assim? A taxa é 4% ao mês, vezes 3 meses, já que o prazo é 3 meses e a taxa é 4% ao mês, não é isso? Então, você tem que o valor atual vai ser 100% menos 12%, 4 vezes 3. 100% menos 12% dá 88%. Agora é só multiplicar de forma cruzada que você vai obter a resposta. 100 vezes o valor atual, 100A, 5.000 vezes 88, está aqui, 5.000 vezes 88, eu cortei dois zeros do 5.000 com os dois zeros do 100, vai ficar simplesmente 50 vezes 88, 4.400 reais. A vantagem desse método é que você não precisa inicialmente encontrar o desconto, como por exemplo, na questão anterior. Na questão anterior, nós aplicamos a fórmula, desconto igual valor nominal vezes taxa vezes tempo. Encontramos 4.800 reais como valor do desconto. E aí, encontramos finalmente o valor atual, efetuando a diferença entre o nominal e o desconto. Ok? 19.200. Poderíamos ter feito a questão 7 da mesma forma. Aplicando a fórmula do desconto, encontraríamos o valor do desconto e depois efetuaríamos 5.000 menos 600 reais, seria o valor do desconto, 4.400 reais de valor atual. Sem problema nenhum, você pode fazer assim como fizemos até então. Mas, se você quiser encontrar diretamente o valor atual, sem precisar inicialmente calcular o desconto, você pode fazer assim. O valor nominal está para 100, assim como o valor atual está para 100 menos IT, sendo que o I é o valor da taxa e o T o valor do prazo. 4 vezes 3, 12. 100 menos 12, 88. 88 o que? 88%. Ok? Questão 8, concurso, comissão de valores imobiliários. Calcule o desconto comercial simples no dia 11 do mesmo mês, a uma taxa de desconto de 6% ao mês. Novamente, um título de valor de face, novamente, um título de valor de face, 100.000 reais, vence no dia 31 de julho. Calcule o desconto comercial no dia 11 do mesmo mês, quer dizer, no dia 11 de julho, a uma taxa de desconto de 6% ao mês. Agora, se o título de valor de face, valor nominal, 100.000 reais, é vencível no dia 31 de julho, e você o resgata no dia 11 de julho, Então, o prazo de antecipação é de 20 dias, não é isso? Como já comentamos em questões anteriores, 2 terços do mês. Se não me engano, foi a questão número 2, em que apareceu o prazo de 20 dias, e a gente converteu para 2 terços do mês, não é verdade? Pronto. Já compatibilizamos taxa e tempo, já entendemos o que significa isso aqui, prazo de 20 dias de antecipação. Então, temos o valor de face, valor nominal, ele pede o desconto comercial simples, não tem problema nenhum, você já sabe como proceder, é só aplicar aquela famosa formulazinha, já estamos acostumados. Portanto, o desconto comercial vai ser o valor nominal, vezes a taxa, vezes o tempo, valor nominal, 100.000 reais, taxa 6%, 6 centésimos, 6 sobre 100, vezes o tempo, 2 terços do mês, não é isso? Podemos cortar dois zeros em cima, com dois zeros embaixo, podemos também cortar o 6 com o 3, que dá 2, agora ficou fácil, 2 vezes 2, 4, vezes 1.000, 4.000 reais. Esse é o valor do desconto sofrido por aquele título, se você o antecipou em 20 dias. A questão número 9 é muito parecida com a anterior, diz o seguinte, Um título com vencimento em 18 de fevereiro de 2008, foi descontado em 20 de novembro de 2007. Se o desconto comercial simples foi de 300 reais, e a taxa mensal de 4%, o valor desse título era? Agora, novamente, um título com vencimento em 18 de fevereiro de 2008, foi descontado no dia 20 de novembro de 2007. Ele foi antecipado para 20 de novembro de 2007. O valor do desconto comercial simples foi de 300 reais, e a taxa mensal de 4% ao mês. Ele pede o valor nominal daquele título, a pergunta foi, o valor desse título era? Quer dizer, o valor nominal desse título, quanto você deveria receber por ele, caso esperasse até a data de vencimento. Como na questão anterior, nós precisamos saber inicialmente o valor do prazo de antecipação daquele título. Do dia 20 de novembro a 30 de novembro, temos 10 dias. O mês de dezembro inteiro, 31 dias. Janeiro inteiro, 31 dias. Fevereiro, do dia 1º até o dia 18, que é a data do vencimento do título. 18 de fevereiro, 18 dias. Somando todo mundo, vamos ter exatamente 90 dias, ou seja, 3 meses, já que a taxa é 4% ao mês. Pronto. Tudo tranquilo, tudo certinho, só aplicar a fórmula, lembrando que agora ele quer o valor nominal, não é isso? Vai ficar 300, que é o valor do desconto, igual ao nominal, que é o N, vezes 4%, vezes 3. Esse 100 agora eu não posso cortar os zeros, porque eles estão em lados diferentes da igualdade. Eu tenho que passar o 100 para o lado do 300, multiplicando um pelo outro, não é isso? 300 vezes 100, 30 mil, 4 vezes 3, vezes N, 12N. Dividindo 30 mil por 12, 2.500 reais é o valor nominal de face daquele título.